Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração comercial. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tenho uma dica bem legal pra você, que é como você divulgar o seu trabalho, como você divulgar a sua empresa. Tá bom? Então, sem mais demora, bora pro vídeo! Fala pessoal, meu nome é Jefferson Oliveira, sou técnico de refrigeração. Pra quem não me conhece, sou especializado em câmeras frigoríficas, em refrigeração comercial. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre como você divulgar a sua empresa, como você divulgar o seu trabalho, de uma maneira correta, de uma maneira que dê resultado. Porque às vezes a gente faz coisas, a gente faz métodos que não adianta de nada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, tá gostando dessa dica? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem um vídeo, beleza? Pessoal, no vídeo passado, nós falamos sobre abrir a empresa, uma dica sobre abrir a empresa, abrir a sua conta jurídica, enfim. Pra você estar preparado pras grandes oportunidades que vão aparecer pra você. Porque câmeras freiras, como é um dinheiro alto que você vai ganhar, em aspas, independente do tamanho, independente de muitas coisas, você precisa ter nota fiscal, você precisa ter uma conta jurídica. Então, essa dica foi no vídeo passado. Quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, pra você assistir esse vídeo também, pra você saber algumas coisas, pra você começar e já começar bem, já começar pra ganhar dinheiro, beleza? Pessoal, então, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, é você, como a gente falou lá no vídeo passado, por cima, você fazer seus cartãozinhos, cartão de visita, fazer seu uniforme com o nome da sua empresa atrás, com o telefone, pra divulgar. Então, você tem que, também, você tem que saber vender o seu peixe, tem que saber vender o seu trabalho. Porque se você ficar como autônomo, assim, que ninguém te conhece, você não vai conseguir serviço nenhum. Então, ou seja, você precisa mostrar pras pessoas, pra família, pra ao redor, pra onde você vai, pra todo lugar, você precisa estar anunciando, olha, eu trabalho com refrigeração, olha, eu trabalho com isso, independente do que você for trabalhar. Você precisa dizer pras pessoas que você trabalha com aquilo, correto? Então, você vai fazer cartãozinho de visita com o nome da sua empresa, com o telefone, com o WhatsApp, porque hoje, pessoal, é o WhatsApp aí, acho que 70% hoje dos meus clientes me conectam por WhatsApp. Então, a gente precisa dessa tecnologia. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas tem que se adaptar, não adianta. Você precisa, se você estudar, você precisa se modernizar, porque o mundo tá aí. Então, da mesma forma que essa tecnologia se torna uma maldição pra muitas pessoas, pra outras se torna uma bênção. E pra mim, por exemplo, é uma bênção, porque eu uso isso pro meu trabalho, correto? Então, a primeira dica. Cartãozinho, uniforme, WhatsApp, se você precisar, não precisar não, vai ter que ter, na camisa e tudo mais. Fazer um uniforme bacana, um uniforme que chame a atenção, falando ali o seu nome, deixando o nome da empresa e o seu nome também, pessoal. Isso é muito importante. Você vai colocar na camiseta o nome da empresa? Beleza. Coloca o nome da empresa. Com o que você decidir, o nome fantasia. Só que, o nome da sua empresa verdadeiro é o seu nome. Se você for ver lá, a razão social da sua empresa é o seu nome e, no final, o seu CPF. Então, o nome fantasia é o nome da empresa, enfim. Mas você tem que colocar o seu nome. Fulano, Jefferson, Daniel, Roberto, enfim. Você tem que botar o seu nome lá e o seu telefone. Isso é muito importante, porque é o seu nome que tá indo. Então, é muito importante que tenha o seu nome no uniforme. Beleza? E outra dica muito legal também pra você fazer é uns adesivos assim, mais ou menos 15 por 20, grande assim, mais ou menos, do tamanho dessa agenda assim. Mais ou menos do tamanho dessa agenda assim, sabe? Dessa agenda aqui. O desse caderno aqui fica mais fácil pra você entender. Tá vendo esse caderno aqui? Um adesivo desse tamanho aqui. Pra que que é esse adesivo? Pra você colar em os lugares que você for, né? Vamos supor que você fez um serviço em tal lugar numa câmara fria. 80% não tem, em nenhum lugar, tem esses adesivos colados das empresas. Tem os lugares que tem. Você não vai poder arrancar também. Você não vai poder chegar lá e arrancar o do cliente e colocar o seu. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas você pergunta pro cliente. Posso colocar o meu aqui do lado? Você vai lá e cola do lado. Você não vai arrancar o do seu concorrente. Você não vai fazer isso. Isso é falta de educação. Beleza? Então você vai colar do lado lá ou algum lugar. Não, precisando aqui, ó. Pode chamar. É 24 horas. É a hora que você chamar. Enfim. Então você vai divulgar dessa forma. Tá bom, GFC. Eu abri minha empresa. Abri minha conta jurídica. Fiz meus cartãozinhos. Fiz os adesivos. Fiz minha conta lá no Facebook, Instagram. Beleza. E agora? O que eu faço? O que você sabe que você vai fazer? É sair pra rua. Pegar seus cartãozinhos. Seus panfletos. Se você tiver feito panfleto. E vai entregar. Vai sair na rua entregando panfleto. Olha. E vai dizer. Você tem que treinar isso. Treina isso em casa. Eu gostaria de falar com o gerente. Você não vai também falar com qualquer pessoa, gente. Nos estabelecimentos. Mercado, padaria, restaurante. Qualquer coisa. Você não vai falar com qualquer funcionário. Você vai procurar quem está na gerência. Quem está ali tomando de conta aquele estabelecimento. Então você vai chegar pra ele. Vai dizer. Posso falar com o gerente? É, mas qual é o assunto? Não. É porque eu trabalho com câmera fria. Câmera frigorífica. Balcão. E eu queria dar uma palavrinha com ele. Então você vai conversar. Olha. Por que eu estou trabalhando com refrigeração. Trabalho com câmeras frigoríficas. Eu monto câmera fria também. Se você estiver precisando. A gente faz orçamento. Você tem que vender o seu peixe ali. Ah, não. Aí o gerente fala assim. Não, mas a gente já trabalha com rapaz aqui. Já tem um rapaz. Não, mas caso ele não te atenda um dia. Você pode me ligar que eu venho te atender. Porque às vezes acontece alguma coisa. Então você já entra com a sua empresa naquele local. Você já entra para mostrar o seu trabalho. Você precisa também ter um catálogo de serviços. Essa é uma outra dica. Você vai fazendo o seu serviço montando câmera. Ou na parte de motor. Troca de motor. Você vai tirando foto. E você vai postando nas suas redes sociais. Você vai postando, mostrando o que você está fazendo. E mostrando ali para as pessoas o que você faz. Beleza? Então essa é uma dica muito importante para você ir entregando. Sai mesmo. Pessoal, você tem que sair na rua mesmo. Você tem que ir mesmo atrás. Você tem que ir fazer. Você tem que correr. Você tem que ir atrás. Você tem que se movimentar para ir com a sua empresa para frente. Gente, se você ficar em casa esperando alguém te ligar. Você não vai dar conta não. Tá bom? Então outra dica também muito importante sobre divulgar a sua empresa. Sabe o que é? É você decidir no começo. Preste atenção. O que você vai fazer? Eu sei que no começo, quando você está começando. Você faz o que aparecer. É ar-condicionado? É geladeira? É frizz? É isso? Beleza. Isso não é errado, pessoal. Eu fiz isso também. Não tinha câmera fria? Não tinha isso? Eu ia para o ar-condicionado. Eu ia para isso. Mas não era o que eu queria. Eu tinha em mente o que eu queria no futuro. Lá na frente, eu sabia o que eu queria. Eu queria mexer com câmera frigorífica e ponto. Hoje, por exemplo, eu mexo só com câmera frigorífica. Não mexo com geladeira. Não mexo com ar-condicionado. Não mexo com nada. Aparece frizz para fazer no meu contrato. Aparece isso. Eu vou fazer porque eu não vou desperdiciar dinheiro. Não vou jogar dinheiro fora. Se eu sei fazer e aparece aquilo ali para fazer, eu vou fazer com certeza. Assim também você deve fazer. Só que na minha mente, no meu consciente, está escrito que eu mexo com câmera fria. Eu sou especializado em câmera fria. Então, quando eu for apresentar o meu trabalho, eu vou me apresentar com montador de câmera frigorífica. Certo? Não vou falar, não, porque eu trabalho com frizz, porque eu trabalho com geladeira, porque eu trabalho com ar-condicionado, porque eu trabalho com isso, porque eu falo aquele monte de coisa. Pronto, o cliente já nem quer mais. Ah, não. Eu trabalho com tanta coisa. Está entendendo? Então, eu me especializei em uma coisa só. Eu me especializei em uma área só. Eu sei fazer as outras, sei. Só que eu gosto de trabalhar com câmera fria. Então, eu vou buscar montagem de câmera fria. Está entendendo? Onde você tem que chegar é o fio da meada aí. No começo, gente, a gente tem que trabalhar. A gente precisa de dinheiro, precisa pagar conta, precisa pagar prestação de carro, precisa comprar ferramenta, enfim. Aparece coisas. Só que você já tem que ter em mente o que você vai fazer no futuro. É câmera fria? É ar-condicionado? É geladeira comercial? Beleza? É isso? É aquilo? Tranquilo. Então, você tem que ter em mente o alvo. Você tem que ter em mente o alvo. Não adianta você andar aí voando, fazendo tudo, fazendo tudo que aparece e não ter um alvo. Então, essa dica é uma das mais importantes para você divulgar o seu trabalho. É saber a sua identidade, o que você quer fazer. Beleza? Então, é assim que funciona. Porque várias vezes, no meu contrato mesmo, vai ter um vídeo que a gente vai falar sobre contrato e serviço particular. Eu tenho muitos contratos que a gente chega para fechar o contrato e eles falam Ah, você mexe com ar-condicionado? Ah, você mexe com isso? Você mexe com isso? Não. A gente mexe com câmaras frigoríficas. Ou seja, nós vamos dar manutenção nas câmaras e na unidade condensadora dos motores das câmaras. Dos balcões que estiverem ali, motor grande. Então, é esse que é o meu forte. É os balcões, as unidades condensadoras grandes. E ponto. Ar-condicionado, resistência, pista quente, banho-maria, não sei o que, não sei o que, elétrica, não sei o que. Não pega, gente. Isso é uma dica que eu vou falar, quando a gente for falar sobre esse tipo de contrato e como que eu trabalho. A forma que existem dois tipos de trabalho, né? Eu vou contar isso para vocês depois, mas não é o caso. Então, pessoal, essa dica é para você entender um pouquinho como divulgar seu trabalho. Ir para a rua mesmo, profetar, entregar profleto e ir, fazer e se movimentar e mostrar. Porque, ó, uma vez, para você ter ideia, 90% das vezes que eu fiz isso, pessoal, eu peguei o serviço e o cliente está comigo até hoje. 90%. Você tem ideia disso? Que é 90%? Eu peguei, estava passando na padaria, tinha um cartãozinho no carro. Hoje não faço mais isso, eu vou contar porquê. Eu parei, entregue o cartãozinho. Ó, se estiver precisando de cama fria, a gente mexe com o balcão, manutenção, contrato e tal, e tal, e tal. Aí o cliente falou assim, rapaz, tem um negócio ruim ali. Era uma sonda, estava dando erro dois. Depois, eu falei, opa, tem uma sonda no carro. Eu fui, troquei a sonda, cobrei, eu acho que 250 reais, 200 reais, não me lembro, na época tem tempo. E fui lá, troquei, pronto, pessoal. Esse foi o fio da meada. Acabou. Depois disso, eu fiz vários trabalhos, troquei motor, montei câmera fria e não sei o que, sabe? Então eu ganhei, nesse cliente eu ganhei um dia. No outro eu entreguei um cartãozinho no mercado, tal, me apresentei também, da mesma forma que a gente está falando aqui. Me apresentei, tal, tal, tal. No outro dia me chamou, a gente foi lá fazer, foi até arrumar um motorzinho. Isso foi bem no começo. Fui lá arrumar um motorzinho. No outro dia já foi a câmera fria e foi indo, foi indo, foi indo e pronto. Tá? Então, tudo vai a partir disso. Você tem que sair pra rua, entregar cartão, entregar profleta, entregar isso, entregar aquilo. E ir pra cima. Porque a gente precisa trabalhar. Mas sempre tendo em mente o que você quer fazer, tá? É câmera? É geladeira? É condicionado? É isso? É aquilo outro? Você tem que ter em mente o que você quer fazer. Ah, mas no começo eu não sei. Não precisa você saber. Mas você tendo em mente o que você vai fazer, o que você quer mexer. Não, quero mexer com hack. Quero mexer com isso. Quero mexer com glicol. Quero mexer com isso. Gente, tem vários, vários, vários ramos da refrigeração. Não é só esses que eu citei aqui, mas outros também. Tendo em mente isso, você já vai ficar pesquisando, estudando essa possibilidade que você quer. Você tem que ter o que você quer. Você tem que ter um sonho. Não é que quer trabalhar com isso. Quer trabalhar com aquilo. Então, corre atrás. Mas não fica voando e fazendo tudo. Que você não vai ser um ótimo profissional em uma área só. Você vai fazer um monte de coisas. Ah, mas quem mexe com refrigerador, com câmera, tem que mexer com ar-condicionado. Negativo. Eu não concordo com isso. As pessoas falam. Ah, quem mexe com câmera fria, quem mexe com isso, tem que mexer com isso aqui, tem que mexer com geladeira. Não. Eu mexo com isso e ponto. Meus clientes sabem muito bem disso. Hoje quem me procura sabe disso. Entendeu? Então, pessoal, tenha em mente que você vai ir muito longe com isso. Então, pessoal, essa foi mais uma dica. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida aí. Nesse final de semana, nessa semana. Na hora que você está vendo esse vídeo. Que dê tudo certo e que você não desista. Tá bom? Então, pessoal, eu já peço para que você se inscreve no canal. Ative os sininhos. E deixe o seu gostei. Porque isso ajuda o YouTube a entregar vídeo para mais pessoas. Então, aqui, no final, já está aparecendo uns vídeos aqui. Maratona aí. Escolhe um vídeo para você assistir de novo. E conto com você no próximo vídeo. Tem muito mais vídeo vindo por aí. Tá bom? Falou. Até mais. Valeu.